Abraça-me Estenda a mão pra cá pra gente apresentar Vamos orar pelo Lourenço Quem tem responsabilidade dos filhos são os pais A Bíblia vai dizer ensina teu filho no caminho que se deve andar Pra que quando ele envelhecer não se desviar dele A gente não ensina filho falando Porque palavra convence, exemplo arrasta Existem mudanças que Deus vai fazer em você Que não é mais por causa de você É por causa dele Pensa em alguém que vai ser tão apegado a você Que você não tem ideia Mas pensa também que o diabo está se levantando Enquanto a tua vida é muito grande E te ir andando pra tentar mudar a tua mente Abre teus olhos O adversário estava arrumando uma carapuça pra você Deus falou pra mim, Leonardo Ele não está fazendo Mas tem hora que ele está andando Com pessoas que estão fazendo Eu vi o carro da polícia tentando parar Na porta da casa que você está E eu vi a sirene Eu falei, meu Deus, o que é isso? Deus falou assim Ele vai junto no pacote Por causa de dois amigos Que eu vou afastar ele Reparem-se Que quando eu afastar você De algumas amizades E mudar você por dentro Eu vou abrir uma porta Muito grande e profissional pra ti Porque tu não conta Nem pra tua mãe Tu esconde da tua mãe As tuas guerras internas Deus te deu um filho Pra você ser um pai Que você não teve Pra você ter um carinho Que você não recebeu Porque o teu orgulho Você falou, eu não ligo Mas você falava isso Pra não demonstrar dor Que você sempre sentiu Da ausência Teve uma fase da tua vida Que uma revolta é toda Tão grande Que já não estava mais com medo De perder nada Você não estava nem aí Pro amanhã Deus te deu essa criança De surpresa Pra mudar Você estava Você estava tão perdido De você Que teve um momento Que tu pensou Será que eu vou amar? Será que eu vou Até que nasceu E cada dia que está passando mais Tu está se entregando A cada dia que passa mais Você está se soltando E às vezes você tem medo Você falou Dentro da tua mente Com Deus Que tu não ora de joelho não Mas tu conversou com Deus Na tua mente Do jeito que tu conversas Como conversas com um amigo E tu falou Deus Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou conseguir Ser Fazer Deus Eu estou abrindo uma porta Muito grande de emprego Pra você Eu vou te honrar Eu vou te honrar Por isso não se perca Porque O carapuça que estava preparada Não vai acontecer Deus já te deu Um livramento escondido Tinha algo Que estava pra acontecer Deus te livrou Numa noite Você escondeu de todo mundo Pra você ver O quanto Deus é com você Deus te ama Deus cuida de você E Deus vai calar a boca De muita gente da família Que falou que tu não tinha nada Que tu ia fazer o que? O que que tu seria? Tu vai calar a boca De todo mundo Você vai crescer Porque tu vai trabalhar No emprego Desse emprego Tu vai juntar o dinheiro Do dinheiro que tu vai juntar Tu vai abrir uma loja O teu negócio Que tu vai abrir Eu sinto cheiro de comida Vai ter muita coisa Deus vai te honrar Só que Deus está dizendo Não sai daqui longe Da minha presença não Até quando vai fugir de mim? Até quando vai fugir Do teu chamado Pergunta o Senhor Vamos orar? Pega na mão dela aqui Fala assim Eu vou honrar muito a senhora Eu vou honrar muito a senhora Fala pra ela Eu não sou de falar muita coisa não Eu não sou de falar muita coisa Que eu guardo tudo pra mim Eu guardo tudo pra mim Mas eu vou honrar muito a senhora Deus vai te dar muita vida Deus vai te dar muita vida Porque eu vou honrar muito a senhora Quem vai fazer a obra Na casa da senhora Vai ser eu Pela gratidão Que a senhora fez por mim Por ter me recebido Em vários momentos Que eu mais precisei Mas agora Deus está colocando Uma casa nas minhas mãos E eu não vou construir No que tal de ninguém Porque o tempo da honra chegou E eu vou ajudar muito a senhora Pode contar comigo Então um abraço dele Vem cá que eu quero Apelar o Lourenço Senhor Deus Toma o Lourenço Nas tuas mãos Essa criança é tua Essa criança nasceu Como um milagre Deus Que ele possa crescer Nos teus caminhos Na tua presença Não se desviar Da tua unção Senhor Em nome de Jesus Pai eu quero abençoar Essa família Para essa família Que eu amo Senhor Eu quero abençoar E declarar o sobrenatural Que eu possa acompanhar O crescimento do Lourenço Senhor Na tua presença Em tua casa Para a honra Para a glória E para a louvor Do teu nome Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Amém